O assunto agora é educação inclusiva. Nós vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto para conversar de novo com o repórter Pablo Mundin sobre a Política Nacional de Educação Especial. Pablo, conta pra gente quais são as metas dessa política e como elas devem ser colocadas em prática. Boa noite novamente, Ana. Olha, o governo federal vai investir 3 bilhões de reais em ações para garantir que todas as pessoas com deficiência tenham acesso a salas de aulas comuns com toda a estrutura e formação necessárias. A meta faz parte do Plano de Afirmação e Fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O objetivo é chegar ao fim de 2026 com mais de 2 milhões de estudantes especiais matriculados em classes comuns. O plano ainda deve alcançar a totalidade de 169 mil matrículas na educação infantil, ampliar os recursos financeiros para atender a mais salas de recursos multifuncionais, ampliar o transporte escolar acessível, além de investir na formação de professores e gestores em educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o governo vai fazer história ao dar acessibilidade às escolas e todas as crianças e jovens com educação inclusiva. Vamos ouvi-lo. É chegada a hora, presidente, de educação brasileira se reconstruir em conjunto, sem segregação, por profissionais da educação, estudantes e familiares, pessoas com e sem deficiência e pessoas com altas habilidades e superdotação, para que possamos expressar dignamente a beleza de toda a nossa gente e reconstruir o Brasil, como o senhor nos determinou, sob bases fundamentalmente inclusivas. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, lembrou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é clara ao defender que toda pessoa tem direito à educação, inclusive as pessoas com deficiência. Acompanhe. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o primeiro instrumento jurídico internacional que reconheceu a educação como direito humano. Diz o artigo 25, toda a pessoa tem direito à educação. Repito, toda pessoa tem direito à educação, inclusive e principalmente as pessoas com deficiência. A Declaração Universal diz mais, a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e todos os grupos. Durante o evento de lançamento aqui no Planalto, o presidente Lula lembrou que o Brasil se comprometeu a garantir o direito à educação inclusiva há 15 anos. Portanto, em 2008, segundo o mandato do presidente Lula. Cuidar de gente significa você ter afeto, significa você ter carinho, significa você ter paixão. não com paixão, paixão, significa você ser humanista, significa que você não vê diferença nas pessoas, significa que todos merecem a oportunidade de ser tratado com as suas diferenças e igualdade de condições. É o caso da professora Talita Delfino. Cadeirante devido a uma doença genética congênita, a professora acredita que é preciso boas práticas que garantam a acessibilidade desde a primeira infância. O cuidado é inerente a todos os seres humanos e também precisa ser ensinado. É um compromisso coletivo e ético refletir sobre a relação com as opressões e desigualdades. Assim, o cuidado é um problema social e tem de ser enfrentado como tal. A lei de diretrizes e bases da educação nacional estabelece que a educação especial é uma modalidade da educação escolar. Portanto, cabe ao Estado o apoio ao longo de todo o processo de escolarização desses estudantes. Eu voto com você, Ana. Obrigada, Pablo. Pauta importantíssima.